Bem-vindos à Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o espetáculo infanto-juvenil A Beira do Sol. A peça acompanha a jornada de Ariane, personagem que tem a missão de impedir que o sol se ponha e nunca mais volte a nascer. Se o sol recolher o seu último raio, nunca mais nesse mundo nascerá uma manhã. A temporada vai até o dia 25 de fevereiro, às sextas-feiras, sete da noite, e aos sábados e domingos, às três horas da tarde. A atriz e cantora Carla Daniel se apresenta com a banda Carlota e os Joaquins. O repertório? Doze músicas entre sucessos e trabalhos autorais de Carlota, como é conhecida. O encontro está marcado para o dia 21 de fevereiro, às 10 horas da noite, no Blue Note Rio. O espetáculo A Inquilina está em cartaz no CCBB para sessões extras após o carnaval. A peça da dramaturga Jen Silverman narra o encontro de Sharon e Robin, duas mulheres maduras que viram suas vidas do aviso. As apresentações serão nos dias 22 de fevereiro, quinta-feira, às 5 horas da tarde e às 7 e meia da noite. No sábado, dia 24, às 7 e meia da noite. E no domingo, dia 25, às 6 e meia da tarde. O musical Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo volta para a curta temporada. Gabriel é um menino de 8 anos que gosta de dançar, jogar futebol e tocar rock. Mas na escola em que estuda, não querem que ele faça aula de dança só porque é menino. A temporada vai do dia 17 ao dia 25 de fevereiro, sábados e domingos, às 4 horas da tarde. O sucesso de público e crítica Só Vendo Como Dói Ser Mulher, do Tolstói, prorroga a temporada no teatro Glauci Rocha. O monólogo expõe a relação tóxica entre o escritor russo e a esposa Sofia. Tolstói era aquele tipo de homem egocêntrico, capaz de dizer coisas como... Veja, eu desejo tão ardentemente amá-la. E vou lhe ensinar o que deve fazer para que eu a ame. A temporada vai do dia 16 de fevereiro ao dia 30 de março, às sextas e sábados, às 7 e meia da noite. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. TV Alerje, o Canal do Povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho